Você está escutando o sol que eu me chamo, é, não corre não, é, só lança aberta, é DJ MD da favelinha, faixa preta Fumaça no estúdio me deixando lempir ser maconha Copa não tá sujo de uma bebida que eu não sei o nome Cesta no Dallas e as piranha logo tira a rua Essa vida não para, é a trap life e um jovem tralha Fumaça no estúdio me deixando lempir ser maconha Copa não tá sujo de uma bebida que eu não sei o nome Cesta no Dallas e as piranha logo tira a rua Essa vida não para, é a trap life e um jovem tralha Fumaça no estúdio e ela dando várias centavos Nós tá no lucro e as piranha já tudo na onda Fica de quarto que eu te como na onda da rua Ela não para, vem por cima sentando na rua Fumaça no estúdio e ela dando várias centavos Nós tá no lucro e as piranha já tudo na onda Fica de quarto que eu te como na onda da rua Ela não para, vem por cima sentando na rua Ela quer sentar pra criminos Ela quer sentar pra bandidos Quer sentar pra criminos Ela só quer envolvidos Quer sentar pra criminos Ela quer sentar pra bandidos Quer sentar pra criminos Ela só quer envolvidos Que te foca forte Que te fode forte, que te soca forte Oi, que te fode forte, que te soca forte Que te fode forte, oi, que te soca forte No céu Do G.L.V. da Mavelinha No céu Fumaça no estúdio, me deixa no lente Com a ponta suja de uma bebida que eu não sei o nome Já está no Dallas e as piranhas logo tiraram A vida não para, é a trap life, um jovem tralha Fumaça no estúdio, me deixa no lente Com a ponta suja de uma bebida que eu não sei o nome Já está no Dallas e as piranhas logo tiraram A vida não para, é a trap life, um jovem tralha Fumaça no estúdio, ela dando várias sentadas No céu Nós está no lucro e as piranhas já tudo na onda Fica de quatro que eu te como na onda da barra No céu Ela não para, vem por cima sentando na barra Fumaça no estúdio, ela dando várias sentadas No céu Nós está no lucro e as piranhas já tudo na onda Fica de quatro que eu te como na onda da barra No céu Ela não para, vem por cima sentando na barra Ela quer sentar pra criminos, ela quer sentar pra bandidos No céu Quer sentar pra criminos, ela só quer envolvido Quer sentar pra criminos, ela só quer envolvido Oi que te fode forte, no céu Que te soca forte, que te fode forte Que te soca forte Oi que te fode forte No céu Que te soca forte, que te fode forte Oi que te soca forte